Música Oi minha gente, tudo bem com vocês? Voltamos com a programação normal do nosso canal, os vídeos 3 vezes por semana E hoje eu vim aqui responder uma tag, muita gente me pediu essa tag Recebi essa sugestão de vídeo durante o julho todo dia, eu tava gravando vídeo todo dia E eu não tinha muita noção do que tava rolando pelo Youtube, assim, que tava todo mundo fazendo Mas hoje eu vim aqui responder a tag meus youtubers Eu separei aqui as 18 perguntas, eu só não respondi uma delas, vocês vão saber qual é E o resto eu separei todo mundo que eu gosto muito E são youtubers que eu assisto alguns a mais tempo, outros a menos tempo Mas são todos youtubers que eu adoro, assim, que eu acompanho sempre o trabalho deles Quantos canais você é inscrito? Eu não fazia ideia de quantos canais eu era inscrita, mas eu sou muito minimalista Então, eu não sou assim, eu não sigo muita gente, eu não sou inscrita em muitos canais Porque eu sei que eu não vou dar conta de assistir todo mundo, né? Então, eu não sou de assistir muitos canais, eu sou muito fiel aos canais que eu sou inscrita e que eu assisto sempre, né? Então, eu sou inscrita no total 131 canais Meu youtuber favorito do momento Os vídeos que eu tô mais viciada ultimamente, que eu tenho assistido com muita frequência, um atrás do outro Porque eu não conheço o canal há muito tempo, acho que eu conheci faz, sei lá, uns dois meses e eu tô assistindo direto É o canal Nostalgia do Felipe Castanhari Eu adoro o trabalho dele, o Nostalgia é assim, bombástico, ele tem mais de 7 milhões de inscritos É um canal, assim, muito legal Ele fala sobre vários temas Eu acho que os únicos vídeos dele que eu não me interesso muito são os de gamer Mas o resto que ele fala sobre coisas antigas, séries, filmes, desenhos e tudo, eu assisto E eu adoro, eu gosto muito do Felipe Castanhari Adoro o canal dele, adoro o trabalho dele Youtuber que faz os melhores tutoriais de maquiagem Hum, eu tenho algumas youtubers, assim, que eu gosto dos tutoriais Que eu não sei fazer, mas eu gosto Mas acho que a que mais se aproxima, assim, de mim e da simplicidade, assim Acho que do dia a dia, de testar produtos e tal É a Juliana Góes A Ju é muito fofa, ela sempre responde os comentários Acho que não teve nenhum comentário meu que eu deixei pra ela, ela não respondeu Ela sempre responde, ela é muito carinhosa Ela é muito, assim, ela se doa muito pro público dela, sabe? Então, acho que ela deve crescer muito mais E ela é, com certeza, um dos melhores tutoriais, na minha humilde opinião Tem outras que eu gosto muito, mas hoje a Juliana Góes levou esse posto Meu youtuber com os melhores vlogs de viagem? Olha, sem dúvida, dos que eu assisto, sem dúvida é a Dani Noce Cara, a Dani, ela é profícia no que ela faz Além dela cozinhar super bem Quando eles viajam, ela e o Paulo, o marido dela Eles fazem vídeos, assim, que você fica Meu Deus, que vlog é esse? Tipo, tem um drone no vlog dela, sabe? É incrível, é incrível, é lindo, é maravilhoso Eu adoro o trabalho da Dani Meu youtuber com as melhores receitas Bom, como eu já falei da Dani, eu vou falar de um outro canal Que não é um youtuber específico Mas é um canal no YouTube que eu gosto muito das receitas Que é o Tastemade Brasil O Tastemade tem vários vidinhos curtinhos no Facebook Que eles compartilham E o canal é incrível, assim, com várias receitinhas de doce, salgado De tudo que vocês podem imaginar E são receitas fáceis, rápidas e muito maravilhosas Então, Tastemade, não tem pra ninguém Meu youtuber com quem eu aprendi muito? Olha, tem muitas pessoas no YouTube que já me ensinaram muitas coisas De várias áreas da minha vida Mas acho que da maternidade Que eu aprendi muito, principalmente no período da gravidez Foi a Ju Prof A Ju não faz mais vídeo Ela parou de fazer vídeo há muito tempo, infelizmente Mas ela é muito, muito linda, assim Ela é o canal, assim, que eu sou inscrita há mais tempo Que eu assisto há mais tempo E ela é muito fofa, assim, sabe? Ela contava as semanas dela da gravidez Ela falava bem na real, assim, o que estava acontecendo com ela Como ela estava se sentindo E ela falava sobre algumas coisas, assim, da vida Coisas pra gente refletir, sabe? E eu gosto muito da Ju Ela não faz mais vídeo, infelizmente Mas eu gosto muito dela E eu queria muito que ela voltasse Porque ela é muito legal A minha youtuber mulher Eu não consegui pensar em nenhuma mulher, assim Tipo, nossa, eu amo ela Tipo, é a minha youtuber Eu pensei numa drag Sim, uma drag que eu amo Que é o Danilo Que, na verdade, ele como drag é a Lorelay Fox O canal dele é simplesmente demais Ele tem vídeo sobre tutorial de maquiagem Que ele faz e tal Por causa, né, da personagem Mas ele tem muitos vídeos sobre reflexões De vários temas, assim, que eu acho mara, sabe? Então, Lorelay Fox é a drag que me representa Meu youtuber homem Eu não sigo muitos canais de meninos Alguns, assim, que eu gosto bastante Mas dos três que estavam na minha cabeça Eu pensei em um Que é uma pessoa que eu admiro demais É um cara que venceu na vida, literalmente E que eu queria, nossa, muito um dia Poder conhecer, sei lá É o Whindersson Nunes Ele é meu youtuber homem Adoro ele Meus youtubers que deveriam gravar juntos Eu acho que é a Camila Cabral do vice-feminino E o Whindersson Nunes Eu acho que seria uma briga boa ali Os dois são nordestinos Eles têm um sotaque maravilhoso Eu acho que seria muito divertido ver um vídeo deles dois Porque a Camila é muito divertida, né? E o Whindersson também, na minha opinião Então eu acho que os dois Um vídeo dos dois juntos seria interessante No mínimo engraçado, né? Meu youtuber que eu sigo há mais tempo É a Ju Prof Ela foi a primeira youtuber Que eu, assim, que eu descobri Que, nossa, tem gente no YouTube que não é famoso, assim Tipo, que não é artista, sabe? De música Não existe só clipe no YouTube Foi ali que eu descobri Caramba, tem gente fazendo vídeo Sobre, sabe, determinados assuntos Então ela é a youtuber que eu sigo há mais tempo E eu gosto muito da Ju Muito É muito triste ela ter parado de gravar Meu youtuber que deveria postar mais Olha Como a maioria dos youtubers que eu sigo Eles postam vídeos regularmente Eu vou falar de uma youtuber que eu gosto muito Na verdade ela é uma blogueira de Instagram Ela é meio instablogger, assim Mas ela fez um canal no YouTube que é muito legal Que é a Fernanda Queiroz Do Arroba Dieta da Fê E ela é muito legal Eu sigo ela no Snapchat Ela é muito demais E os vídeos dela são bem legais Eu gosto muito dela Ela mora nos Estados Unidos E era meio lifestyle, assim Ela contava um pouco da vida dela nos Estados Unidos E eu gosto muito dela Eu acho que ela deveria postar mais Meu youtuber que deveria ter mais inscritos Ó Tem muita gente que deveria ter mais inscritos Mas uma pessoa que eu acho, assim, fantástica Pela simplicidade Pela humildade Pelo carisma Sabe? Por tudo, assim Que eu acho que deveria O canal dela deveria crescer muito Eu vou meio ser imparcial nessa pergunta, tá? Porque eu tenho amigas que são youtubers Mas eu não quero citar nenhuma delas Porque eu teria que citar todas Então é injusto citar só uma Então eu vou citar uma Que não é minha amiga próxima Mas que eu gostaria que fosse Porque ela é muito legal Que é a Lorena Gontijo É uma ideia Yasmin O canal dela é muito legal Ela mostra sobre tudo É culinária É dia a dia É faxina É tudo A bicha arrasa Então eu acho que ela deveria ter muito mais inscritos Do que ela tem, com certeza Meu youtuber que me faz rir horrores Sem sombra de dúvida O Whindersson Nunes Eu adoro, gente Adoro as piadas dele Eu gosto do jeito dele de ser Eu gosto do jeito dele de se expressar Ele é muito natural, assim, sabe? E aí quando ele fala uma piada assim Às vezes a piada nem é tão engraçada Mas o jeito que ele conta Deixa qualquer piada engraçada Então o meu youtuber que me faz rir muito É o Whindersson Nunes, com certeza Meu youtuber que eu gostaria de conhecer Tem muita gente que eu gostaria de conhecer Mas a youtuber que eu gostaria de conhecer Ela não é assim Ah, youtuber famosa Bombando no youtube Mas ela é uma pessoa tão legal A gente tem contato Fora do mundo virtual, né? Digamos assim Pelo celular e tal Mas eu queria muito conhecer ela Que é a Poliana do MomPolly Ela mora nos Estados Unidos Ela é mãe do Davizinho Ela mostra muito o dia a dia dela Assim, nos vlogs que ela faz Faz um tempinho que ela não posta Mas ela continua fazendo isso lá no Snapchat E ela é muito legal, a Poli E eu espero ir a Orlando um dia E conhecer ela lá Porque ela é muito legal Então eu queria muito conhecer a Poli Meu youtuber gringo favorito Eu vou pular essa pergunta Não tenho ninguém pra falar Porque eu não assisto nenhum canal gringo Eu não gosto de canais gringos Porque, sei lá Eu não consigo acompanhar o inglês tão fluentemente E aí isso me irrita Eu não tenho youtuber gringo Eu não sigo nenhum canal gringo Meu youtuber que eu não perco nenhum vídeo Olha, tem muitos Mas acho que a Lu Ferreira Do Chater de Galocha É um que eu não perco Porque ela posta muitas coisas legais Muitos vídeos legais Sobretudo Eu gosto muito das resenhas que ela faz No Chatômetro Eu gosto muito do canal Bela Do trabalho dela Eu já falei dela aqui E é a Lu Eu adoro o trabalho dela Meu youtuber que viraria um belo filme Eu não tenho como pensar nessa pergunta Sem falar dessa pessoa Que é um exemplo de vencer na vida Que é o Whindersson Nunes De novo Não tem como falar Desse tema, sabe? De virar um filme Servir de inspiração pra alguém Que não seja o Whindersson Eu acho ele uma pessoa incrível E já falei tudo aqui pra vocês O que eu acho dele Então eu acho que o filme sobre ele Sobre a trajetória dele Sobre a vida dele A história dele Pra chegar onde ele chegou Tanto aqui no Youtube Quanto no mundo do humor Que ele trabalha como humorista Comediante Eu acho que seria incrível Assim, um filme sobre a vida dele Com certeza a vida dele Daria um filme lindo e emocionante E por último Meu youtuber sonho de consumo É a Mari Maria Gente, com certeza Se vocês não conhecem o canal dela Vai lá no Youtube Mari Maria Ela é brasileira Apesar dos tutoriais dela No Facebook Parecer que ela é uma gringa Não, ela é brasileira E ela é muito, muito engraçada Ela faz os tutoriais de maquiagem lindos Ela é ruiva Ensina como realçar o ruivo Como, sabe Cuidar da pele Ela é demais Ela é demais Fora que ela é muito engraçada Eu gosto muito da Mari E ela é meu sonho de consumo Se eu tivesse que escolher alguém pra ser Uma mulher ruiva Bafônica Mara Seria a Mari Maria Porque ela é demais Eu adoro ela Então é isso, gente Eu acho que eu respondi todas as perguntas Só ficou faltando do Youtuber gringo Que eu não, realmente, não, não tenho ninguém Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desse vídeo Se você gostou, deixa um like aqui embaixo Se inscreve no canal Estamos com a meta do rumo aos 30 mil da pá Vamos chegar, vamos chegar Até o final desse ano a gente chega, com certeza E vai ter especial de 30 mil, tá? Então fiquem ligadinhas aqui no canal Eu queria taguear três canais Pra responderem essa tag Que eu acho que seria bem legal De ver, de assistir Então eu vou taguear a Juliana Palma Do de Menina Mãe A Samanta Miranda Do blog Só de Mamães E a minha amiga Alê Do canal Maternidade Nua e Crua Sim Até que enfim, né amiga? Você migrou então do Instagram Para o mundo do Youtube Gente, ela é demais O Instagram dela Não preciso nem falar Ela é muito demais Arroba Maternidade Nua e Crua E o canal dela é novo aqui Então se inscrevam Se vocês não conhecem Vão lá Ela mostra a maternidade Exatamente como ela é Sabe? No dia a dia E nua e crua Totalmente Então eu gosto muito da Alê A Alê você também está tagueada Responde aí Que eu quero saber quais são Seus Youtubers favoritos Tá bom gente? Então é isso Agora eu me vou Mas eu volto essa semana ainda Um beijo Tchau 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 Tchau